Item 6, processo 48.537.46.2013.93. Solicitação de revisão extraordinária dos limites dos indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora dos conjuntos da Eletrobras de distribuição Piauí para o ano de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A resolução autorizativa de 2.666.2010 aprovou a nova configuração dos conjuntos de unidade consumidora e estabeleceu os limites de continuidade da Eletrobras de distribuição Piauí para o ano de 2013. No âmbito do processo, no âmbito de estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade da Eletrobras de distribuição Piauí para o ano de 2013. O pleito da Cepisa consta de carta ilistada. Posteriormente, em 4 de 4 de 2013, foi realizada uma reunião entre a SRD e a Cepisa, na qual a distribuidora apresentou os argumentos que motivaram sua contra-proposta de limites. A SRD recomendou, pela nota técnica 120, que a proposta de revisão extraordinária do limite DECFEC de 2013 fosse rejeitada. A diretoria da ANEL, em sua 19ª reunião de 2013, decidiu por determinar a abertura de processo específico para tratar do assunto. A SRD providenciou a abertura do processo e emitiu nota técnica 163, de 4 de 7. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Por meio da nota técnica 163, a SRD avaliou a proposta apresentada pela distribuidora. Ressaltou a SRD que tal proposta visa basicamente ajustar os limites ao desempenho previsto pela distribuidora. O entendimento da SRD é que o pleito deve ser negado, pois 1. Contraria o regulamento, uma vez que propõe a elevação dos limites de 2013 em relação a 2012, e 2. É inoportunidade que é solicitada a alteração dos limites que já estão sendo aplicados. Sem contar que a revisão da distribuidora já acontece agora, né? De fato, os indicadores individuais possuem limites mensais, trimestrais e anuais, obtidos de uma relação com os indicadores DECFEC. Já existem compensações pagas aos consumidores por violações de limites mensais e trimestrais, e outras a serem pagas com base nos limites anuais. Uma alteração desse limite durante o ano tornaria o entendimento do cálculo das compensações a serem pagas bastante confuso, com sinalizações de que o incentivo, o prêmio ou a penalidade pode ser adequado ao caso específico, quando o certo é o contrário. Dentro do exposto, com base nos atos do processo alistado, voto por negar o provimento da solicitação da CPI de alteração dos limites indicadores DECFEC vigentes no ano 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por negar o provimento da solicitação da CPI de alteração dos limites indicadores DECFEC para o ano 2013. Próximo item.